Mas Ju, você tá noiva, obviamente. O negócio tá animado por aí? Tá praticando muito? Como é que tá? Amiga, assim, disseram, né, dizem no casamento que a noiva só pode transar depois que ela casa. Ô, Fih, eu já pulei 700 cercas. 700 cercas. Eu não acho nenhum número pra dizer de tantas vezes que eu já pulei. Pelo amor de Deus, né, gente, que eu não vou ficar esperando até o dia do casamento pra poder sentar, né. A gente senta antes, depois, durante, depois. Após tudo. A gente vai, vai no teste. E você, Carol, como é que tá? Tô feliz. Noiva? Noiva. Você tá noiva também, hein? Noiva também. Passada, garota. Soteropolitano, igual a senhora. Eu sou louca em sotaque. Muito chique. Ouça o sotaque e fico amado. Só as noivas aqui, tá, meu amor? E a nova casada. Você passa pra gente as experiências. Ah, é ótimo. Depois de um dia... Tem dia que a gente tá de folga, um café da manhã e uma mamada. Um almoço, outra mamada. Café da tarde, mais uma mamada. Jantô, outra mamada. Ai, adoro. A questão de mamar muito é que a gente fica com a boca super já condicionada, não fica? E nós, cantoras, precisamos a mão. É, porque essa é pode. Dica, essa é a dica, hein? Essa é a dica. Carol, você acha que quando nós estamos apaixonadas, a gente faz mais sexo? Eu acho que a gente faz mais sexo com qualidade. Eu não sei se faz em quantidade, mas quando vai, é sempre muita coisa. É muito gostoso, muito envolvente. Acho que a qualidade é bem superior aos sexos casuais, assim. Você concorda com isso, Maju? Amiga, eu concordo. Porque eu tenho fogo no rabo e já nasci com isso. Já nasci assim, nervosa, farinha, total. E tem uma coisa que é engraçada, que eu e ele, tipo, ele também tem essa coisa. Porém, eu entendo, eu… É uma coisa assim, louca. Eu sou babado. É uma coisa louca. É, mas aí eu acho que faz parte do aprendizado, do relacionamento, você entender que uma coisa é você sozinha e a pessoa sozinha. Outra coisa é quando vocês dois se unem, e aí vocês precisam do meio termo. Onde as duas pessoas estão confortáveis, felizes e satisfeitas. Acho que esse meio é o caminho que a gente traça, assim. É, harmonia. Desde o início do relacionamento. É a procura dessa harmonia pra estar tudo alinhado. Hoje, a gente também já faz do mesmo jeito que antes. O seu boi é coreógrafo, ele coreógrafa também na hora do amor. Ah, meu amor, é coreografia da cabeça aos dedos do pé. Ai, gente. Misericórdia. E vamos de graça. Carol, você acha que quando o cara dança bem, ele mete bem? Sim. Acho que sim, amiga. Eu já vou logo jogar. Já fomos no sim, né? Já joguei logo. Já peguei no verde. Já peguei no verde. Não, sim. Sim, real. Sim, sabe por quê? Porque, em geral, os homens têm uma tendência de uma penetração, quando tem sexo com penetração, muito mecânica. Quando tem um dançarino, tem uma pessoa flexível, tem movimento, tem rebolada. E tem ritmo que sustenta o tesão. Porque a pior coisa que tem é quando você tá lá e você tá no ritmo máximo, mas a pessoa não sustenta. E quem dança sustenta o ritmo. Mas quem não dança também tá. Tá defendendo quem, Jojo? Tá defendendo o meu marido, porque o negócio é bom. Aqui, ó. Ele dança e você não sabe, então. Se grudar na minha... Não, eu sei. Tô vendo. Coça tanto fraco. É, tô descobrindo agora. Lucas, você dança e não... Ah, ele dança do jeito dele. Então, ele tem ritmo. Tem. É isso que importa. É o ritmo. Gente, se grudar na nuca é o problema, amor. Ai, amiga. Que merda. Eu acho que é o início. Eu acho que é o início de tudo. Deu aqui, já deu na... Já piscou? Gente, pra quê, né? Piscou aqui. Ai, quando fala assim, ó. Piscou com tudo. E faz, a gente resolve. Você prefere luz acesa ou apagada? Acesa. Não, meia luz, meia luz. Meia luz. Luz demais também não curto. Não, eu gosto do escuro. Acesão eu não vou, não. Mas acesa você não vai? Eu adoro. Não, amiga. Sei lá, é muito vibe. Eu acho que é aceso. Aceso não traz aquela coisa com ântica do... Desliga a luz. E aí todo mundo se acalma. E vai começar o bacanal. Sim, sim. Não, não tem. A luz já é assim. Pum. Agora. Performa. Mas eu falo pra mulher que muitas das vezes sofre com uma autoestima baixa, a importância delas, muitas das vezes, fazer um sexo com luz. Porque ela consegue enxergar ali o desejo do homem. E ela quebra da mente dela aquele tabu de... Ai, meu peito tá mole. Ai, tô com mais tria. Exatamente. Porque nesse... Porque tem gente que tem essas coisas. Entendi. Falei, amor, o homem que te come de luz acesa, ele vai te devorar da mesma forma de luz apagada.